Efésios 2, verso 1 a 10, diz assim, Ele nos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos nossos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Estamos com Cristo assentados nos lugares celestiais. O Senhor nos arrancou do império das trevas, nos transportou para o reino da luz, e toda aquela nossa inclinação de ficar seguindo, ser enganado nesse mundo, nós agora temos acesso à vida verdadeira. Nós temos condição de alcançar propósitos e responder ao chamado de Deus para a nossa vida por causa do Espírito Santo com o qual nós fomos selados. E agora, salvos, nós precisamos entender como devemos andar. Como devemos andar. Fomos salvos por Jesus. Fomos salvos por tão grande salvação. Como devemos andar? E qual o nosso lugar no corpo de Cristo? Qual o nosso lugar no corpo de Cristo? Qual a nossa função no corpo de Cristo? Porque a partir dessas duas coisas é que eu vou poder ver fruto na minha vida. Eu preciso me atentar a como ando e eu preciso discernir qual é a minha função no corpo. Porque, às vezes, a gente fica querendo frutificar. Eu quero dar fruto. Eu queria fazer alguma coisa para o Senhor. Comece vendo como você anda. E, em segundo, busque de Deus discernir qual é a sua função no corpo. Porque, se você fizer essas duas coisas, é igual árvore... Você fica forçando a árvore a dar fruto? Não. A macieira da maçã, o parreiro da uva, é natural. Se você atentar a como tem andado e discernir a sua função no corpo, os frutos serão visíveis na sua vida. Amém? Você vai frutificar. Não tem como não frutificar se você cuidar desses dois pontos. Vamos falar do primeiro. Como devemos andar? Efésios 4, 1 diz assim. Rogo-vos, pois, eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamado. E que modo digno é esse? Com toda humildade, mansidão, longa-animidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-se diligentemente para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fosse chamados, numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Mansidão, longa-animidade, humildade, suportando-vos uns aos outros em amor. Gente, por que vocês acham que foi escrito que era para a gente suportar um ao outro em amor? E aqui não é suportar de ter que suportar. Não, é suportar de dar suporte. De você ser alguém que estende a mão para aquele que está perto de você. Alguém que sabe que o outro não está bem e está lá de suporte. E que a gente deve se esforçar para manter a unidade. A unidade. Então, há uma guerra contra a unidade. Há uma guerra contra a unidade em coisas pequenas. Pode ser, às vezes, em qualquer instância da vida da igreja, às vezes, um quer fazer do jeito, o outro quer fazer de outro. E a gente tem que se esforçar para ter unidade. E, quando as pessoas abrem mão, como o Paulo ensina, do que é pela unidade, a coisa funciona. Então, você pode ver que os ministérios que funcionam, que as coisas funcionam, é porque há sempre alguém que está disposto a abrir mão do seu jeito para, em unidade, caminhar na visão que foi dada. E, como igreja, a gente precisa andar nessa unidade. Não adianta eu querer cumprir a missão à minha maneira. E achar, não, está todo mundo fazendo assim, mas eu não gosto, eu vou fazer por aqui. Estou fazendo para o Senhor. Eu sou da igreja também. Gente, não funciona. A unidade é que nos faz alcançar os objetivos. Então, quando eu acho que poderia ser diferente, eu me submeto e falo, ok, mas é assim que está se estabelecido? Então, é assim que nós vamos caminhar. E isso serve para esses dias de setembro. É assim que foi estabelecido? Tem alguém que está recebendo de Deus uma orientação e é isso que está definido? Eu quero participar de tudo. Eu quero estar presente. Eu quero fazer parte. Eu quero receber o que Deus tem para mim. Mesmo que eu pense isso ou aquilo, eu quero me envolver. Eu quero ser quem vai dar o suporte. Eu quero me esforçar para manter essa unidade. Porque nós vamos ter um mês de muita alegria, de muita celebração. Amém? Efésios 4, 17. Isso, portanto, digo e no Senhor testifico que não mais andeis, como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregam à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato o tens ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus em justiça e redidão, procedentes da verdade, Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com o que acudir o necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmias, bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus, em Cristo, vos perdoou. Nós precisamos abandonar práticas antigas que tínhamos quando ainda não éramos filhos de Deus. Nós precisamos nos despojar do velho homem, e aí entra uma ação nossa, porque nós, às vezes, também ficamos esperando que é porque eu sou assim mesmo. E aí ficamos esperando uma obra do Espírito Santo, não sei, na madrugada, de te mudar. Mas nós temos atitude de passo, de nos despojar do velho homem. Aquele que mentia não minta mais. Tem coisas que são decisões que eu tomo. Eu sou assim, mas eu não vou ser assim mais. Eu andava assim, mas agora eu não vou andar mais. Eu era uma pessoa que... Gente, eu tenho dificuldade de perdoar. Não vou ser assim mais. Não vou. Então, eu vou ser aquela pessoa perdoadora. Ah, eu sou rancorosa. Não, não vou ser mais. Nós vamos, às vezes, espiritualizando demais tudo e esquecemos que a coisa é muito prática. E a Bíblia fala que, se nós não praticarmos a palavra, na hora que vier a tempestade ou a dificuldade, a casa vai cair. E a gente pratica? É assim. É no dia a dia. É em coisas ordinárias. É dentro da sua família. Com o perdão liberado. É, às vezes, aqui na igreja, quando acontece alguma coisa, é necessário liberar o perdão. Poxa, não gostei do jeito que aquele irmão fez. Poxa, olha o que aquela pessoa falou. Perdoa. Seja manso. Seja humilde. Suporte os outros. Se revista desse novo homem que é justo, que é reto. E a gente vai ter que se despojar. E o engano, o espírito do engano, ele está aí para nos enganar. Eu fiquei muito impactada com uma... Vou abrir um parênteses aqui. Com uma coisa que a Tânia Tereza falou. Ela fala da tentação de Jesus e como que o diabo veio as três vezes para tentar. E uma pessoa tinha perguntado, por que a gente tem que, às vezes, repreender o inimigo ou expulsar a Satanás, levantar a nossa voz e falar, sai daqui em nome de Jesus. E aí ela falou, gente, se Jesus, no final, ele teve que falar, sai daqui, nós não vamos ter que falar? Então, assim, a gente, às vezes, fica espiritualizando e esquece que a gente tem que colocar as coisas mais básicas em prática na nossa vida. Quando o ambiente da nossa casa ficar carregado, você levanta a sua voz e faz Satanás, sai daqui em nome de Jesus. Se na hora não der falar, você não vai falar com pessoas. A nossa luta não é contra carne e sangue, mas os espíritos malignos... Eu lembro muito da minha sogra, que, quando eu era muito nova, com os meninos, acho que só tinha os meninos, os dois meninos ainda, estava acontecendo alguma coisa, eu liguei para ela, ela falou, levanta, abre a janela da sua casa, do apartamento, na época, abre tudo e coloca o demônio para sair, começa a falar em voz alta, expulsa esses demônios daí. E eu fiz aquilo. Gente, aquilo, para mim, foi transformador. E eu aprendi que, toda hora que eu sinto que a coisa está... Eu começo a repreender. Você pode repreender baixinho, não é no grito? Você pode, às vezes, ir em algum... Vai lá no seu quarto, fecha a porta e fala, Satanás, aqui você não tem lugar. Na minha casa, você não tem lugar. Na minha família, você não tem lugar. Esse lugar é um lugar de paz. Aqui nós somos uma família que busca ser como Jesus e a gente vai aprender a mansidão, a humildade. Agora, o espírito maligno, ele vem para perturbar. Gente, Satanás quer nos destruir. Não se engane. Ele vai arrumar confusão na sua casa? Sim. E cabe a nós, a nós, entender a obra da cruz. Entender que caminho é esse que foi aberto. Entender que aquilo que era comum para eu fazer não precisa ser mais. Entender que existe um outro caminho que, pela graça de Deus e pela presença do Espírito Santo, eu consigo trilhar. E que ele vai me dar graça todos os dias para ser uma pessoa melhor e mais parecida com Jesus. Amém? Nós precisamos atentar como a gente está andando. Como eu estou andando? Como eu estou andando? Eu estou distraído? Eu estou atento? O que eu tenho feito e está tudo bem? Eu respondo ali e está tudo bem. Ah, depois eu resolvo. Ah, não, aquela pessoa, não. Aí, aquela pessoa ali, não, né? Perdoar ali, não. Aqui, tudo bem, mas lá, não. Olha só. Não, eu preciso de um tempo para perdoar. A gente começa a colocar um monte de coisa no caminho que não está na Bíblia. Tentando justificar o nosso erro pelo erro do outro. Se a pessoa não está certa com Deus, o problema é dela. Cada um vai dar conta de si. Eu preciso estar com o meu coração puro e correto diante de Deus, com mãos limpas, porque senão eu não estarei na presença dele. se o outro não quer resolver problema dele. Eu vou ficar com o meu coração puro e com as mãos limpas. Eu preciso. E isso serve num casamento. Ah, mas meu marido, as mulheres que vêm falar comigo já sabem. Ah, meu marido, isso. Eu falo, você tem que estar correta diante de Deus, independente dele. E quando a gente se coloca nesse lugar, Deus transforma ele também. Mas não vem falar comigo de transformar seu marido, porque eu vou falar como é que você está. como está a sua vida, como que você tem sido como mulher. E maridos, a mesma coisa. Porque a gente tem lá do Éden a mania de arranjar um culpado para os nossos erros. E a gente precisa assumir a responsabilidade por tudo que a gente faz e pelo que a gente fala e pelo que a gente decide. E Deus nos convida a fazer decisões sábias. Ah, não dou conta. Ninguém dá conta. mas com o Espírito Santo de Deus, tendo lugar na sua vida, não sendo entristecido, pode ter certeza, é poder de Deus para transformar a sua vida e a sua natureza pecaminosa. E ser a pessoa que Deus sonhou e espero que você seja, porque Ele sonhou com você e Ele tem planos de bênção e de paz para a sua vida. Amém? Vocês estão comigo? Amém? Amém? Amém. 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 Efésios 5, de 1 a 21. Deixa eu tomar mais um pouco de água, porque senão não vou dar conta. Efésios 5, 1 a 21. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Imitador de Deus. Gente, dá para parar aqui e ficar, não é? Sejam imitadores de Deus. Você consegue imaginar? Acho que nós vamos pôr no espelho esse mês. Sejam imitadores de Deus. 20 anos de projeto adorador. Todo dia você acordar, olhar para o espelho e pensar, hoje eu preciso ser imitador de Deus. Como andar? Se você tiver alguma dúvida, guarda só isso. Imitador de Deus. O que Deus faria? Você faz. Como que Deus é? Seja. Como filhos amados e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais que são inconvenientes, mas, ao invés disso, ações de graças. porque vocês podem estar certos disso. Nenhum imoral ou impuro ou ganancioso que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Portanto, não participem com eles dessas coisas, porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz do Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, e aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Algumas coisas não são agradáveis ao Senhor. e a gente precisa discernir o que não é agradável a Deus. Não é questão de ser certo ou errado. Se não é agradável ao meu Deus, eu não quero na minha vida. Não participem das obras infrutíferas das trevas. Antes, exponham-se na luz, porque aquilo que eles fazem em oculto, até mencionar, é vergonhoso, mas tudo que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visíveis todas as coisas. Por isso é que foi dito, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade. Isso aqui é muito para esse tempo, porque os dias são maus. portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender. Gente, precisa procurar compreender a vontade de Deus. Nós precisamos ser intencionais em procurar compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com o vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, os hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Nós somos chamados a mudar de vida, mudar vocabulário, mudar forma de vestir, às vezes, mudar hábitos, substituir hábitos. ter sabedoria, nos encher do Espírito Santo. Eu falei no início sobre a unidade da fé e a importância da unidade. E Paulo é muito preciso quando ele vai explicar que a unidade não significa uniformidade. Não é isso? E eu queria que a gente lesse agora sobre o nosso lugar no corpo de Cristo. A gente viu como a gente deve andar, como a gente precisa... E já tem serviço demais, não é, gente, para a semana? O como andar já tomou a semana toda. Mas vamos ver também qual é o nosso lugar e função no corpo de Cristo. Efésios 4, 7, diz assim, E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. No verso 11, diz assim, E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquilo que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda junta, a sua ajuda, irmão, é importante, auxílio de toda junta, a sua cooperação faz diferença. Segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. você é importante. Você é importante. Você é importante. Você é importante em quem você é e você é importante na vida da igreja. Você é corpo de Cristo. Você é alguma parte desse corpo. e você é importante. E a sua justa cooperação faz muita diferença. O corpo cresce por causa da justa cooperação. Juntas, ligamentos. Todo mundo tem uma parcela no corpo e tem uma função no corpo e precisa executar essa função. 1 Coríntios 12 diz, Ora, os dons são diversos, mas o espírito é o mesmo. E também há diversidade no serviço. Às vezes você fica pensando, mas eu não sei fazer aquilo, mas você sabe fazer alguma coisa. Ah, mas eu queria saber cantar. Eu queria saber cantar. Pensa, gente, um Sóstenes Mendes na dente de casa. Com um ouvido que... Eu não me arrisco nem a... Então, assim, é complicado. Se eu soubesse cantar, ia facilitar a minha vida um pouquinho. Mas eu não sei, gente. Quer dizer, a gente sabe cantar, mas eu não vou ter aquela voz que vai alcançar o que precisa alcançar. Não tenho. Não fui treinada. A gente tem que treinar as crianças, porque se eu tivesse aprendido de pequena, com certeza eu teria. Mas eu não tenho. Talvez eu possa desenvolver? Posso. Eu posso entrar em uma aula, mas nesse momento não está entrando na minha agenda fazer uma aula de canto, senão eu já pensei nisso também. Mas eu não sei. Mas não importa. O que eu sei? Eu vou fazer o que eu sei. Eu vou me dedicar no que eu sou bom, no que eu sou boa, naquilo que Deus me deu, naquilo que eu percebo, que eu tenho naturalmente. E todo mundo tem algo. Os talentos foram para todos. Você pode ter ganhado menos talento que o outro, mas você ganhou alguma coisa. Ninguém ficou com zero talento. Deus derramou graça dele na sua vida. Descubra o que você é bom e use para o reino de Deus, para a edificação do corpo de Cristo, para que todos nós possamos crescer juntos, cada um fazendo o que é a sua responsabilidade, aquilo que foi chamado para fazer, com zelo, com cuidado, com intencionalidade, com amor. E há diversidade nas realizações. Há diversidade. Há diversidade. Não vai ser todo mundo fazendo a mesma coisa, sabendo tudo. Mas o mesmo Deus é em quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Pensa que Deus te deu alguma coisa e tem um fim proveitoso daquilo e você está achando que não tem nada para dar. Você tem, sim. Você é importante no corpo. Você precisa exercer aquilo que Deus chamou. Não é para estarmos vindo aqui participando de um culto como se fôssemos espectadores. Não. Nós somos igreja. Nós somos corpo. O culto se faz com a nossa presença, mas com aquilo que nós somos. Com aquilo que nós somos. Não adianta ficar deixando só o pessoal do louvor que canta bonito cantar. Nós precisamos cantar. E cantar para o Senhor, que nós somos corpo. E Ele vai receber esse culto que é do corpo, que é dessa congregação. Porque a um é dada mediante o Espírito a palavra de sabedoria. A outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. A outro, no mesmo Espírito, fé. A outro, no mesmo Espírito, dons de curar. A outro, operações de milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de Espíritos. A um, variedade de línguas. A outro, capacidade de interpretar. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz. A cada um, individualmente, todos recebem algo do céu. Amém? Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, escravos, livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, ia ser um caos. Onde estaria o ouvido? Se todo o ouvido, se todo fosse o ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe a prove. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda cabeça ao pé, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E os que nos parecem menor, menos dignos no corpo, e a estes damos maior honra, também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo. Deus coordenando um corpo, gente. Deus definindo o que Ele ia dar para cada um antes da fundação do mundo, para que você fosse parte efetiva e atuante nesse corpo com aquele dom especial que Deus escolheu para você. Perdi. 25. 24. Mais um dos nós. Isso. Para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. de maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com eles todos se regozijam. Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas, porventura são todos apóstolos ou todos profetas, todos mestres, todos operadores de milagres, todos têm o dom de curar, falam todos em outras línguas, interpretam-nas todos, entretanto, procurai com zelo os melhores dons. E aqui eu quero deixar para você. Ah, eu não tenho dom de curar, não tenho dom de profecia, não tenho... não sei. Procure os dons. Busque de Deus ter algum dom, se você acha que você não tem, ou peça a Deus para te mostrar qual é o seu dom, porque você tem um dom e você precisa descobrir. Nós precisamos descobrir. Romanos 12 diz, porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo, além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. se profecia, seja segundo a proporção da fé, se ministério, dediquemo-no ao ministério, ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo, ou o que exorta, faça-o com toda dedicação, o que contribui, com liberalidade, o que preside, com diligência, quem exerce misericórdia, com alegria. Seja o que for que Deus te deu, faça o melhor. Faça com excelência. E aqui a gente viu que é muito variado. Você pode ser uma pessoa que é o dom de socorro, você ficou sabendo que alguém está com uma situação, você já está lá. Aqui fala que tem gente que tem o dom de contribuir. Tem o bolo, eu quero dar um bolo. A primeira coisa que você pensa, um bolo é meu. é um dom. Então, a gente tem que buscar os dons, discernir qual é o nosso dom e colocar isso em prática. Todos são importantes. E já que a gente está em momento retrospectivo, túnel do tempo, falar de 20 anos atrás, eu lembrei ontem também uma situação que aconteceu. A Ludmar, acho que ela não está aqui hoje, a Luciane está. A Ludmar, o carro dela, perdeu a embreagem na porta da igreja, lá na Piauí. Ficou sem embreagem. Na hora dela tirar o carro do estacionamento, não conseguiu. E já estava tarde, a família, já era uma família fecha a porta da igreja, a última a sair, sempre foram. E a gente ficou sabendo e falamos, não, e eu morava muito perto, na rua do lado. Falei, não, gente, ela foi chamar segura e tal. Falei, vamos todo mundo lá para casa, porque é muito perto, vocês não vão ficar aí na rua esperando de jeito nenhum. Tinha acabado o culto, eles ficaram um pouco constrangidos, tipo, depois do culto para cá do pastor. E eu sou pouco animada, quem me conhece um pouco, falei, vou fazer um bolo, quero fazer um bolo, e eu fui fazer um bolo. E aí estava só a família da Lu com o Francisco, a dona Conceição, o Gilberto Ludimar e a Sofia e a gente. E eu falei assim, eu vou fazer o bolo para a gente, porque pode demorar esse guincho, eles comem alguma coisa, até esperar. E a gente começou a distribuir as tarefas, eu falei que ia fazer o bolo, aí acho que a Conceição fez café, não sei, os meninos já começaram a pegar prato, eu sei que todo mundo começou a ajudar, começou a ajudar. E, quando eu vi, o bolo ficou pronto, quente, desinformei quente, comemos quente, acabou na hora, não sobrou um pedaço. Mas, na hora que acabou, os mais novos, as crianças foram limpar, lavar a louça e tal, quando eu vi, gente, que acabou o problema do carro, que o pessoal chegou lá, que falou, não, vamos embora, deu tudo certo. Sabe aquela coisa assim, foi tão leve, porque um pôs o prato, um lavou o copo, um passou o café, um untou a forma, eu bati o bolo, mas, assim, sabe quando todo mundo ajuda? E aí, eu fui dormir tão tranquila, e, na hora, Deus falou comigo, filha, isso é o corpo de Cristo. Porque, se eu, como dona da casa, tivesse pegado para fazer o bolo, untar a forma, ligar o forno, fazer o café, colocar a mesa, colocar tudo, e todo mundo só batendo papo, conversando, ia dar legal também, eu ia fazer com maior alegria. Mas o fato de cada um ter assumido, naturalmente, alguma coisa, e, às vezes, era uma coisa pequena mesmo, um fazia uma coisa, o outro uma coisa, o outro uma coisa, porque nem era tanta gente, nem era tanta coisa. Mas a gente dividiu tão bem, no final, Deus falou comigo, filha, isso é o corpo em funcionamento, não ficou pesado para ninguém, porque quem é dona de casa, aí sabe que, depois de uma dessas, aí você tem que limpar a cozinha, lavar toda a louça, lavar a forma. Gente, quando acabou, não tinha nada para fazer, era só deitar e dormir. Olha a alegria das mãos de casa. Deitar e dormir, não tinha um copo para guardar, não tinha nada para fazer, porque foi distribuído. E foi tão gostoso, e ficou tudo bem. E isso é corpo de Cristo. Às vezes você fala assim, mas o que eu vou fazer é tão... É um copo só que eu vou lavar, mas aí você não tem noção que, no todo, aquela sua ação cooperou demais para o corpo, para o crescimento do corpo, para o avanço do corpo. Às vezes você fala, mas eu sei fazer é tão pouco. Irmã, em nome de Jesus, irmão, o que você sabe? Coloca em execução o que você sabe. Hoje você tem várias oportunidades. Karina chamou, Cristiane chamou, não sei fazer nada, lava copo, não sei fazer nada, compra descartável, não sei. Vai perguntar, o que eu posso fazer? Como eu posso servir? Mas alguma coisa você faz. No ministério, na vida da igreja, alguma coisa você faz? Dê o passo em direção. porque a gente é que tem que fazer alguma coisa, a gente que se move. E Deus derrama, mas a gente dá o passo. A gente dá o passo. Precisamos ser zelosos e fiéis na graça que a gente recebeu. quando a gente contribui, faz a nossa parte para o crescimento da igreja, a igreja, no mundo, é alcançada, porque nós somos um único corpo. Quando a gente cresce enquanto corpo local, a igreja de Cristo, na Terra, cresce. A visão é mais ampla. e a nossa parcela é importante, a sua ação é importante, a sua oração é importante. Tudo que a gente faz como corpo de Cristo ecoa para a eternidade e é importante. E se Deus tem um propósito para mim estabelecido antes da fundação do mundo, o mínimo que eu tenho que fazer é reconhecer a graça de Deus na minha vida e descobrir e ser frutífero nisso que Deus me deu. Eu preciso fazer isso. Eu não posso enterrar talentos. a gente precisa buscar os dons e identificar aquilo que Deus nos deu e o que a gente não sabe, a gente precisa buscar. Se eu não conheço, eu preciso descobrir. A gente não pode achar o que eu falei no início, eu quero frutificar, eu não sei como eu vou frutificar. Você não vai frutificar de qualquer maneira mesmo, não vai. Mas se você olhar como você está andando e se você discernir a vontade do Senhor, se você procurar compreender a vontade de Deus, identificar os seus dons e talentos, se for fiel naquilo que Deus te deu, você vai frutificar. Amém? As firmes resoluções nós é que tomamos. Para entender essas verdades e querer... Por entender essas verdades e querer responder esse amor de Deus, a gente se posiciona. E, nessa manhã, eu quero te convidar a se posicionar. A Bíblia, ela fala em Romanos 12, 1, Paulo fala assim, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo. Nós é que vamos nos apresentar a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável. Eu que decido, sabe? Eu que quero isso para mim. Eu que me apresento a Deus como um sacrifício vivo. E essa é uma oração que a gente pode fazer de manhã. Senhor, nesse dia, eu me apresento como um sacrifício vivo a Ti, Senhor. Faz a Tua vontade, faz o Teu querer, me dá discernimento do Teu querer para esse dia. Eu te submeto à minha agenda sem coragem de fazer? Eu te dou as minhas horas desse dia para o Senhor fazer o que o Senhor quiser. Eu me apresento como esse sacrifício vivo. Gente, não tem jeito de você não ser canal de Deus nesse dia, agradecendo a Deus por tudo que Ele é na sua vida, se apresentando como sacrifício a Ele, louvando a Ele, se enchendo do Espírito e sai para a rua. Ah, meu irmão, vai experimentar o poder de Deus, o poder é a manifestação do Evangelho, da Palavra de Deus, da presença do Espírito Santo na sua vida e vai interferir na vida e na história de muita gente que cruzou o seu caminho naquele dia. Não tem como não acontecer se for uma oração sincera. Jesus, Ele se entregou na cruz para nos arrancar e nos libertar desse mundo perverso de aborrecimento, só de trabalho, de tristeza, de dor. Ele nos salvou, mas tem uma continuidade e essa continuidade eu preciso dar quando eu decido por uma vida de santidade, quando eu começo a observar como eu tenho andado, porque tudo bem, Ele me salvou e eu vou para o céu, amém, mas tem mais, tem uma continuidade, tem como eu ando, tem o que eu vou fazer até que Ele venha. Nós estamos aqui diante da mesa, até que Ele venha. Como vai ser o meu andar? Como eu vou me posicionar? Como vão ser os meus dias até que Ele venha? Eu preciso cuidar disso. Eu mudo de vida, eu deixo a antiga maneira de viver, eu identifico a minha função, eu cuido das disciplinas espirituais como algo vital para a minha sobrevivência, gente. Devocional, tempo com Deus, leitura bíblica, oração, jejum, são disciplinas espirituais que são para a nossa sobrevivência, não tem como não fazer, não ter isso. E eu quero frutificar, mas eu não me dedico nem nas práticas espirituais básicas. Vocês estão me entendendo? Então, a gente quer, às vezes, o resultado, mas não está disposto a se entregar como sacrifício. sacrifício vivo e a viver aquilo que Deus já deixou para a gente. Nesse tempo de jejum e oração, como igreja local, apresente a sua vida como sacrifício vivo ao Senhor. Apresente a sua vida como sacrifício vivo ao Senhor. Use palavras para dizer, porque é interessante que a Valnice Milionos gosta muito de falar. Eu vou tentar puxar aqui para o final rápido, porque eu já estava no final, mas o final não está chegando, gente. Mas a Valnice, ela fala, porque o que a gente declara com a nossa língua, o nosso cérebro registra. E o que a gente fala é o que acontece. Então, na hora que você acordar de manhã e falar, Senhor, eu me apresento como sacrifício vivo nesse dia para fazer o teu querer, para fazer a tua vontade, que assim seja nesse tempo de jejum e de consagração e que você experimente curas, milagres, manifestações do poder de Deus na sua vida, na sua história, nos seus negócios, em todas as questões difíceis que você pode estar vivendo, em família, ou no trabalho, ou em saúde, em nome de Jesus, que você possa discernir a vontade de Deus para você nesse tempo, que você aproveite essa caminhada de jejum e oração para se sensibilizar à vontade de Deus e ao dom de Deus na sua vida, para que você passe por esse portal e a gente entre em mais 20 anos de bênção, mas sabendo que algo rompeu na vida da igreja. Nós vamos romper nesse portal de setembro para entrar numa nova estação da vida da igreja. Nós vamos ser uma igreja mais relevante no nosso bairro, na nossa vizinhança, com as pessoas que a gente se relaciona. Nós vamos crescer em número e em quantidade também. Amém? E o Senhor vai dar no abrir da nossa boca a palavra que vai ser liberada através de nós, porque nós decidimos entrar por um caminho que é o de santificação, que é o de andar com Deus, que é voltar lá no propósito original e ficar numa relação de amor e cuidado com o Pai, com aquele que nos ama e tem o melhor para a nossa vida. Amém?